O craque é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Para quem também não pode acompanhar as lives na Twitch, então vou fazer uma edição um pouco mais dinâmica para que os vídeos não fiquem tão grandes e eu espero que vocês gostem dos vídeos assim. Para quem quiser seguir as lives, só procurar Loucubaltar na Twitch, bom vídeo para geral, se inscreva no canal, curte o vídeo para ajudar o trabalho e tamo junto. Sleep and dream the sweetest dreams. Cloud! What's wrong? Come with me! Quickly! We were getting ready to set out when those things showed up and came after us. The others? Farid and Jesse are holding their ground, but for how long? I don't know. Let's go. Right. Ready? You know it! Let's head for the bar. Okay! Let's head for the bar. There's way too many of them. Why? Eu nunca vejo isso! Continuamos juntos! Eu tenho isso! Vamos! Não, não... 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 Pegue isso! Eu não tinha ouvido essas coisas! Não tenho ideia... Tenho certeza que você não pode nem ver que eles não conseguem fazer um contato físico. Eu posso te dizer que eles não são invasivos. Mais? Nós estamos correndo de tempo! Sim, por aqui! Mais uma vez? Eles estão tentando nos impedir de atingir os outros? Cloud, por aqui! Você tem que me enxergar! Você tem que me enxergar! Eu estou tentando lutar de um huracán! Você não tem que me dizer isso! Você não tem que me dizer isso! O que você está indo? O que você está indo? Está indo de repente! Nós precisamos fazer algo! confissez-se! Reg Oops! Cloud, K Ly! Vamos, arriva! Move! O que é isso? 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 O things 상tiro, que đi algo assim Hasta onde? O que aqui Bastante é sangue Nossa, Hora de uma vez Adintenaçadas Ou então A esquerda que a nossa chegada no Sector 4 será mais tarde do que se arrumou. Os atos, Mako Reactor 5. Desde a estaciona, nós levamos para o Backstreets. Quando estamos dentro da faculdade, é o mesmo negócio da última vez. Vamos para o Mako Storage. E então, Glow It All To Hell. Glow It All To Hell. Vamos fazer isso para Jesse e Wedge. Eles merecem isso. Sim. Claro. Eu não pensei que a palavra iria so rápido. Eu acho que a palavra iria sozinha. Há quase ninguém nesse trem. E ninguém de eles parece feliz por estar aqui. Poderia estar como um grupo. Vocês dois ficam aqui. Ficou maneiro o trem, né? Imagina essa porra no PC com o Rei 3 Pika. Como é que vai ficar? Imagina, né? Eu sei, eu sei, mas isso não significa que eu não tenho batalha no meu stomach. Meio ser um barco. A minha filha e eu não tenho batalha. O Batedral é um barco mais irritante. Você precisa ter cuidado com as coisas no próximo carro? Eu tenho medo que haverá problemas. Por que isso? O Barret sempre vai estar no vento antes das missões. Mas você sabe que ele é um bom homem debilitado antes. As pessoas que estão na estaciona não estão. Você vai ficar bem. Talvez, mas eu não vou ficar até que eu sei com certeza. Beleza de volta. Obrigada. Então, você ainda apoia esses terroristas? Avalanche é uma luta em Midgar. O seu fonte de bomba tirou a nossa oficina em caos. Apenas o reator próprio. É total insanoidade. Mas não vamos perder o coração. Não! Todo mundo em Shinra concorda. O reator vai ficar na linha. É isso mesmo? O que? Você tem um problema com isso? Eu tenho um problema com isso? Não, você pode ver. Ele não. Pessoal. É o Cristiano Ronaldo, mano. É o Cristiano Ronaldo, mano. Você sabe que você é melhor do que isso. Eu nunca soube. O Baird não tem um braço? Ele perdeu o braço? Ele perdeu o braço? Eu não tenho nada mais a dizer para você quando você me afastou. Eu não tenho nada mais a dizer para você quando você me afastou. Vá ver como Tia está fazendo. Ela quer você mais do que eu. Eu não tenho nada mais. O ID de emergência está em progresso. Os ID não autorizados detectados. O nível de defesa crítico. Inspecção e contínuo. Começamos com a direção do trem. Malco! Venha por aqui! Agora! Cuidado deles, Cloud! Fale-se! Coloca-se! Você tem que chegar no próximo plano. As pessoas! O que nós fazemos? Pegue a arma! Você quer sobreviver isso? Então mova! Coloca-se! 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 Não são maisistas! Beleza! Você tem que sair daqui! O que você está fazendo? Estou tentando manter você vivo. Mas eu trabalho para Shinra, eu sou o inimigo. Eu não me importo. Eu não quero ninguém morrer. Por favor. Eu vou procurar os outros. Eu vou procurar os outros. Minha turno. Minha turno. Não há fim para eles. Três de todos os passos conseguirem ser utilizados. Parece que você está certo, soldado. Porra isso. A estaciona estará procurando com segurança. Nós temos que ir. Porra isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Não há fim para você. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Você está bem? Sim Ok, você está pronto? Estou pronto Você está pronto? Você está pronto Flopo Você está pronto Ah Terrar Ok, vamos Vamos! Isso vai ser ele! Será que ele está atrás ou na frente? Será que ele está atrás ou na frente? Ei, obrigado por me apoiar no trânsito. Você sempre sabe o que dizer. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Bem feito, bem feito! Eu me senti certeza que nós tínhamos, não é? Não, senhor? Bom survivor de Sura. Falando de que, onde está o terceiro? Em cumprimento, senhor. Revolta para o mundo. Sim, senhor. Agora. 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 Não, não, não. Vamos lá. Com licença. Nós temos uma viszão na target, requerente osjeitos de atenda. Não solicitar uma aестa. Não, não. Você está começando. Não, não, vou. Não, não. Não. Tchau! Tchau! Vamos fazer isso! Eu tenho isso! Traga isso! Tchau! 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 Tchau, coach! 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 Tchau! Tchau, coach! Tchau, coach! para o fraco O que é o final para ir mais longe? B, C, D, e assim por diante. Para o que? Para o E. Ficou-nos. Sim! Você é certo! De qualquer forma, nós estávamos rodando o trem entre o Sector 4 e o Pilar principal quando tivemos que sair. E terminamos na linha adjacente, que deveria nos levar ao Reactor 5. Isso é certo! Então, para agora, nós seguimos as camadas. Não é muito longe, mas precisamos mudar para uma linha diferente antes de chegarmos para a Station. Porque você pode acreditar que seu ass vai estar caindo com segurança. Todo em alto alerta. Vamos lá. Nos amigos em Sector 5 marcaram a linha, então não se preocupe de ficar perdido. Isso é um grande golpe para a vitória, pessoal! Tudo que temos que fazer é ir para o Tâncer. Você não tem nada a preocupar, senhor. Preparações para a final final estão sem incidentes. Eu tenho a maior confiança de que tudo vai acontecer como você desejou. Sim, claro. Eu não vou te falhar, senhor. Não. Senham. A análise da análise reporta que os resultados caem dentro da área de terminais. Tanto, que que é o tas de causado é muito alto que o anteriorlichen... Ahhhh... Ahhhh... Remind me what your job is. Is it to question the wisdom of your superiors and promote your personal hardships? Sir? Huh. Casualty rate. You think I care about the casualty rate? They're pawns in a greater game. If your stock runs low, then go round up more from Sector 3 or wherever else. Use your head and bring me solutions instead of problems for a change, yes? Sir? It is so hard to find good help these days. Which is why the President ought to count his blessings. What would he do without me? Ha 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 ha... Sempre que esses japonês botam esses caras dando essas gargalhadas. Ha 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 ha... Quando o tempo vem, lembrem-se, não deixem de guardar os notícias. Não deixem de guardar os notícias. Nós procuramos para o grafite deles indo em qualquer direção. Tenha atenção aos segredos de rádio. Quem entra em... Debitos Eu não vou parar agora Você não dorme? Deixe-me Tchau! Tchau! Ah! Ele errou os três, Claude É em você Tudo certo! Você está aqui Sim 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 Não é isso Seguem as linhas de futebol Você irá alcançar a reação Muito rápido em frente Ele não vai me surpreender se precisasse de ajuda Então não vamos continuar esperando Certo Ele não vai em qualquer lugar Devemos Um Devemos Um Devemos . 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 O que é isso? Could be worse. Could be worse. Final Fantasy 6 é foda né, me amarro também cara. Foi o primeiro que eu joguei o Final Fantasy 6. Se você não acredita. Boa coisa que nossos colegas colocaram toda essa stampa aqui. Sem ela, nós estaríamos perdidos com certeza. Eles não são eles. Comparada com os outros! Vamos lá! Sim! Eu poderia ter feito isso de minha própria! O que é isso? Eu vou lançar o Mendigo Prime aqui. Vocês? Eu acho que isso pode ser uma mistura. O que? Não. 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 Mais uma. Obrigado! Estou precisando de respirar, estou por aqui. Estou só com a respirar. Estou em que estou. Eu acho que é meu em que está. Você não estiver feliz dessa vez. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. É, imagina matar o Rubi, é isso que eu tô pensando. Caralho, isso é impossível. Mais deles? O que é esse experimento de sucesso? O que agora? É você! Então você deve ser a quente, hein? Qualquer tempo agora. Vamos lá! Vamos mudar de novo! Tchau! O que é isso? 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 A gente não consegue entrar num braço. O que é isso? 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 É isso? O que 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 é isso? ? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E é isso? Há um velho rádio que não está longe daqui, mas o que estamos procurando é um lugar exato. A paz, você se passa a clima. Nós compilamos um reportagem sobre a avalanche com capacidades de combate, e o nosso... Report, report, report. O que bom você acha que um reportagem vai fazer a qualquer pessoa? Eu não. Há você já esqueceu a guerra com o Wu-Tai? Um inimigo perdido é um inimigo que irá repartir a sua felicidade com o sangue. Nós devemos destruir eles, com certeza, sem desculpação ou desculpação. Shinra não pode, e não pode, arrumar qualquer coisa mais. Você? Mas, senhor... Se assim, eu posso apenas assumir que você e seus homens não gostam de servir em sua posição atualizada. É verdade? Nós vamos preparar o protótipo em Sextion E para o desculpação imediativa. Agora, desculpa! Mais um dia, mais uma vitória! Como eu faço isso? Eu gosto da ironia de Shindra, Smarmy Lef. Eu estou levando o caminho para a destruição do seu mestre. Você realmente não gosta de Stam, não é, Barry? Não é que eu amo você. Eu amo o fato de que a Shindra tomou um animal como esse e co-optou para o seu próprio próprio corpo, General. Poxa velha Stam. Você acha que você está fazendo progressão e depois que você põe uma ponte? Você está começando a ouvir como Barry. Não importa. É um bom plano. Ei, espere. Aqui. Aqui. A segurança é muito mais firme do que eu pensava que seria. Se eles querem ficar entre nós e o barulho, isso é o seu escolho. Gostaria de sair de novo. Gostaria de sair de novo. Gostaria de sair de novo. O que é isso? O que? Bom para ir? Você tem que olhar! Não dê isso! Encontre meu caminho! Não! 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 Caralho! Você tem que olhar! Preciso! Desculpe! Não tenho a escolha! Tudo bem. Parece que parece um diabo. Caralho! Take the lead! I'll take over! It's gotta be smart! Tome! Tome! F*** on this! I'll hang back! Hang back! Tome burn! 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 odes frei! Eu vou tomar isso. Tudo bem. Não está chegando por isso, gangueira! Isso leva um tempo! Eu tenho uma magia que eu... Essa batalha foi difícil. Controlar os três é complicado, cara. O que você acha, Sr. Ex-Solder? O Big fez o plano, certo? Eu trouxe um pouco de entrada. Espero que não tenha muito. O que significa isso? Volta, olha pra trás. Olha pra trás esquerda. 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 Acho que é minha turnê. Ei, não diga. Vamos lá. Olha pra trás esquerda. Têm tantos guardados. Vamos morrer. É isso aí? Hum? Get back! O que é? O que é? Não é tudo que você tem! É somente lá. Take your bad shot, asshole! Huh? Estou saindo de novo. Então, é um esforço. Não me perdoe. É lentamente, mas atingirá muito. O que é? Tão difícil de passar. O que estamos fazendo? Ape para as pernas. Traga ela. Eu vou para as pernas. Calma o fogo. Tchau! Ézarome! Não de prova a ver. Deixa eu lhe. Deixa eu ir! Isso é melhor! Não! Vou atrizar o fogo. Você está na oficina. Quanto mais de uma vez. Eu não ouviu o que sabe. Liesa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vá! 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 Ninguém sabe o que é isso! Vá! 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 Se inscreva no canal. 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 This won't... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. No... Se inscreva no canal. If... se inscreva no canal. 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 orete. Se inscreva no canal. Se inscrevule no canal. E... Se inscreva no canal. Mas tem um modo de batalha que você Só ataca Quando o negócio enche, entendeu Fora isso, os bonecos ficam Se mexendo sozinho Porque caralho É caótico, mano Ainda tem esse lance De esquiva, de defesa É realmente Complicado Caralho, ontem o Ontem no lançamento do Final Fantasy O Tiff tava jogando Sleeping Dogs, mano Caralho O jogo hardcore de X Caralho O jogo de otaku, mano Vamos jogar aqui no Sleeping Dogs mesmo Que já zerou quinze vezes Hmm Trouxe aqui E direto para o Reactor 5 You make it sound so simple Only cuz it is That there's the reactor support pillow So what's the plan? After plan E comes F G And then H Thought E was the last This here is section F We cut through section G And head for H A cargo platform in H Will get us closer to the reactor Biggs should be somewhere over there Looks like the sun's going down on Midgar Right Double time We got a date with the reactor We got a date with the reactor Hum Home Não vence. Ah, e hoje eu zerei Resident 2. Cenário B lá da Claire. Porra, não muda nada pro cenário B do Leon. Porra, não muda nada pro cenário B do Leon. Ah, nada do que fazer. Certo. Apenas não se desligue, ok? É fácil para você dizer. Sexto G está por aqui, hein? Certo. 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 Você viu algo lá? Talvez a porta não se desligue porque não há suficiente poder para desligar. Temos que arrumar isso. Temos que arrumar isso. Certo. Error. Power insuficiente. Certo. Certo. Olha isso. Instruções para lidar com uma força de poder. Certo. 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 Todos esses lampes. Você achar que poderámos ter equilibrado por agora. Talvez. Talvez. Se os caras de segurança ou quem não está jogando hooky. Os lampes são importantes. Mas quando você pensa sobre o quanto de Mako é preciso para manter-los correndo... ... ... Com relação ao моiro de outra planha? ... Assim... ... Você tem um... muito... muito alto também. Eu... Ok. O que está ficando aqui? O que é isso? O que é isso? Ok, é isso? Muito bom, Cloud. O próximo stop, é a Sextão G. Sim, e depois disso, o Reactor V. Não mais de novo. O que é isso? Muito bom. Eu tenho certeza que essas coisas irão nos apoiar bem como antes. Sim. Dizem o que. O Reactor V. O Reactor V. Não se preocupe, vocês. Não, só passam. Tem uma vez. Não vou fazer isso. Pense de aqui. Eu tenho isso. Come on! Crap! Good luck! Yeah, I'll do it! Who am I getting out of this? Break it! Ain't got nothing on me! They busted? Power down, is my guess. Lucky us, am I right? One less thing for us to worry about. Final Fantasy is foda, um peixe voador. Monsters sure seem to like it. What's up with that? It's like in the tunnels. They get twisted by the Mako. But it all goes back to Shinri. I don't know. I don't know. It's like we're done. It's like we need to get out of this. It's like we're done. I'm not sure. O que é isso? Você está bem? Sim. Ha! Vamos para essa materiais, não é? Tão perto, e ainda tão longe. Esse caminho não é bom agora. Estou seguro que há outra maneira de chegar lá. Não há nada que podemos fazer, mas procurar. E quando o encontramos, podemos encontrar essa materiais. Ei, vamos tomar um momento para encontrar as nossas caixas. Nós ainda estamos em G, certo? Sim. E para chegar ao Reactor 5, precisamos ir para a Secção H. Ok. Infelizmente, eu não encontrei a conectação do Catwalk com a Secção H, você? Você? Bem... Podemos sempre fazer outra carreira. Vá para 10, por que não você? A única outra route que eu posso pensar é... ...alão na caixa. Para dar uma tentação? Talvez não funcionasse, mas é a única ideia que eu tenho. Não é uma boa coisa. Então, nós estamos procurando para esses fãs gigantes lá embaixo? Aqui? Ok. Pelo menos nós temos uma clínea para nos guiar. Esses fãs gigantes? Estão mantendo os fãs gigantes ao puxar as caixas. O sistema todo é construído para fazer a caixa de caixas mais rápido. Ok, vamos lá! Estãoわltadas... Fãs gigantes? Isso é minha vez! Fãs gigantes. Fãs gigantes. Não há tempo para celebrar. Ah, claro que está! E aí E aí E aí E aí Olha, eu acho que podemos ir para a pique É claro que parece assim Caramba Eu me sinto sem medo Sim, sem medo 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 Ei, pessoal Você sabe, esses fãs são realmente ouvidos Você está chegando? Não Não Eu estou apenas preocupado Seu pônei vai ser Seu pônei vai ser E aí Enough Nós temos que continuar Ok, então Seguindo Sem pior Sem pior Um Um com um Tornado Talvez Não olhe o fã O que você faz Claro O que você faz? O que você faz? É O que é isso? No Qualquer O que é nosso? Estou fazendo isso em um pedaço. Acho que isso levou um pouco de anos da minha vida. Eu quero dizer, não realmente. Um pouco de segundos, talvez. Tres vezes. Eu estou bem seguro. Bem seguro. Isso é isso. A plataforma que Biggs estava falando sobre. Vamos não mantê-lo esperando. Se inscreva no canal aí, sigam o canal aí, porra, parou de baitolagem aí. Error, insuficiência de força. Você está me enganando? Precisa de três luzes, parece que. Mas isso... Isso é todos eles, não é? Todos ou nada. Vamos regrupar aqui se nós ficamos perdidos. Lembre-se do signo H1. Certo. Vamos ver agora. A luz da luz deve ser... Essa. Por a luz de essas magníficas luzes, nós vamos levar nossos irmãos e irmãs do Ombro-Slea para um futuro. Dizem o que? É uma frase que o presidente Shinra deu, falando sobre a importância das luzes. Próximo futuro, meu Deus. Shinra está nos levando a caminho de um caminho para a escuridão e morte. Próximo futuro, meu Deus. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você está morto! Olha, ali está a espalha. Vamos avançar e ir! Vamos avançar. Vamos avançar. Apenas dois mais lights a ficar. Em uma fase de isolamento. Oengage. Rerouting de poder. O que é isso? Prevenção de intrusão? Vem online por causa de nós. Não tem necessidade de afastar, Joe. Um pouco de Mechs rostos não vai nos manter de chegar no reator. Vem em Prime aí, quem quiser ajudar o canal. Quem não quiser ajudar também. Intruders detectados. Engageando contra-measures. Ei, Cláudio! Vem de volta enquanto eu falo com a defesa! Fire in one-off! É isso aí? Apenas fez nossas vidas muito mais difícil. Nós restauramos poder e mais do que a segurança, lembra? Nós podemos mover essa catwalk! Sim! Líne-se perfeito! Prime! Que caminho para a próxima vida? Se não fazemos sentido deste lugar, nós vamos ficar perdidos. Bem, pelo menos sabemos onde as coisas grandes são. Não se mantém! Não se mantém! Não se mantém! Apenas fez uma cumprida. Ok, vamos lá! Eu acho que é minha turnê! Vamos! Tem nada! Sô, não vou sair por isso! Traga! Não vou sair assim! É sobre você! Pegue sua cabeça! Isso foi sloppy. Você conseguiu acertar! Enquanto o nego for dando prime para ela ela não vai ficar pelada Não cara, você está voltando Estou voltando ou não? Não, 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 não Quer dizer que só temos uma resta O fim está em vista, Charles Deve ser capaz de descansar daqui Sim, isso é um bolo, certo? É o Sector 4 Slums lá embaixo? Ah, você quer saber eles em algum momento? Eu posso te mostrar em algum momento Nós vamos ver eles agora, se nós caímos Jaimann É bom É bom Não vai acontecer O que o Cão é Gletsch? A Ternal 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 Tem que mandar o relatório para o Alan Zorka. Mandar o relatório direto para o Alan Zorka quando sair daqui. Lá! Você está em cima! Precisa minha ajuda! Fire em Wanda! Vamos mover, mover, mover! Não é tão rápido. Não é tão rápido. Sobre um rugelto para ficar. Esmeralda! Mano iron! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu também já vim aqui cara Ah não Estamos de volta de onde começamos Onde foi essa última linha? Estamos de volta Certo, é um maluco que tivemos que caminhar tanto por aqui Bem, não tem uma pedaça de guia, não tem um Jesse ou Wes para nos cumprir Sim, falando sobre isso, o que devemos dizer Biggs? Eu não quero que ele se preocupe Se não há caminho viável, nós temos que fazer uma E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tem que ser saído! Beleza! Tem que ser saído! Lá! 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 Rá! Não, não, não... Diga-se! Lá! Caralho! Lá! Não desmonte! O que é isso? E aí E aí Balta vai dormir Vai dormir você cara E aí 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 Pô, esse botão... Não tinha nem que existir esse botão de dar o comando com outro boneco, porque o cara nunca tá pronto, mano. Era mais fácil quando você apertar e já mudar pro outro boneco. Acaba confundindo. Eu vou ter que tomar um Aether. É, o Cloud tem que tomar mais um. Pior que eu não venho de Aether, né? Matéria elemental. Vamos ver se funciona igual... O anterior. Não, o Cloud... екapos e... Pode ser. É, eu vou entrar na nova prazer. Fica com medo, mas está tudo bem. E a sua própria parazer. No outro lado. Ela vai ter um mapa. Ah, vamos botar a nova barrete. Ah, vamos botar a marcha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Matéria PM pra cima E aí É, o Cloud precisa de uma porra dessa, né? Porra, vai de 45 para 42, é foda! Que, é? Não, não! Não! Vou parar até agora! Não, não! Não, não! Não, não! Eu não sei o que você sabe! Difícil de saber para onde é E esse daqui não é aquele né Não, desce a rampa mas não é aqui cara Ah, aqui tem dois? Não Não, pô Ah, tem. Aqui é dois É que ele só podia... Só mexer um depois que acertar o outro né Não tem um combate. Não, não em todo. Não tem nada. Comparado com nós. Oh, é bom. Keep it together. Let me handle it. Whatever. Watch yourself. Ficou-se! 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 Come on! Ficou-se! 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 Não é bom! Vamos fazer isso! Dê tudo que está no Ficou-se! Não tem nada para- O que é isso? E isso faz três. Certo para finalmente irmos para a nossa plataforma de cargos. Deve ser. Ok, vamos voltar para o signo H1. Eu espero que a maldita não seja nada sério. A melhor coisa que você pode fazer para citar a recuperação dela é para citar Shinra na sua cabeça. Eu sei, eu sei. E a Cloud tem que ter a cobertura para a Wedge, também. E aí, eu sei. E aí, eu sei. E aí, eu sei. Não. Não há tempo. Eu me pergunto como os reacultores estão. Não. Dismol. Uma casa de mortes que ele colocou na planta. Aí há o Smele. Marco. Se preparar para isso. Sim. Você ouve isso? É os reacultores que chamam eles. Back in the north sand. Bring it on, avalanche. Bring it on. Intrugos re-packing. Engage in countermeasures. F*** on this! F*** on this! Intrugos re-packing. Comple. Játs. Tudo bem. Ta vez. O que é isso? Fale-se, Wando! Fale-se de aqui! Fale-se! Meu turno! Tchau! Caralho! Brincando o fogo! Provei-me! Quer mais? Sempre moro como um jovem! Tudo bem! Não tenho nada! Não tenho nada! Caralho! Desculpa! Não tenho nada! Quero ver! Não estávamos bem! Vamos pintar em pegar a chave. Agora avançar. Deixe eu fazer isso. Freca bem. Segue bem. Ou seja, não. Tem um jogo tão difícil! O timing é sério. Boa sorte! Tudo bem! Cuidado e aprende! Fale-nos! Acabou as mãos! Fale-nos! Ok. Ele deve estar esperando por nós lá em frente. Ele provavelmente está preocupado por nós. Tô pedindo na boa. Tô pedindo na boa. Quando eu começar a mandar virar Prime, aí vocês vão falar que é ditadura. Tô pedindo na moral. Pra prestigiar o trabalho do streamer. A batalha. O que é essa luta? Ninguém está chegando para nós? Sem necessidade. Essa é a cidade de Shimmer. Provavelmente tem câmeras em todos os lugares. O que é isso? É muito tarde para bailar agora. É como andar em uma roda curta, mano. Quando você está na roda, apenas duas camadas. Eu melhoro manter meu balanço. Você estaria bem com isso. Eu me pergunto. Eu vi essa porra na Globo.com hoje. Dória vai mandar prender quem não é Prime. Eu vi essa porra na Globo. Quase aí. Quase aí. Kifa? É nada. É nada. É nada. Só pensando sobre as coisas. Eu não pensei que eu seria tão nervoso. Algumas coisas que você nunca se acostuma. Sim. Caralho. Caralho. Tá doendo pra caralho meu braço, mano. Caralho. Só os Primes podem me livrar dessa dor, mano. Dessa dor no braço. A única cura é o Prime. Caralho. Tá doendo pra caralho meu braço, mano. Cara, tá doendo muito meu braço, mano. Sério mesmo. Começa a mudar o tempo. Puta que o pariu. Caralho. TARAN 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 Vamos lá ver as melhorias das armas Porque Aqui tem aqui Configurações de batalha Porra, tem um monte de comando, olha lá Ele é uma bola poção Cara, é mó doideira Comelharia de armas E quem não for inscrito Se inscreve aí, mano No canal Essa aqui Eu já tenho, né Mais simples Esse aqui Mais PV, olha Mais HPV Novo espaço pra matéria E ataque físico mais 8 Esse aqui Esse aqui já tem Vamos lá O Lombarrete tem pouco A Tifa ainda dá Nessa outra aqui Nessa outra aqui Ela tem 35 Assim É cada arma, né Esqueci Esqueci que é cada arma Com типos Quebra Ah, tudo mais de sete, né? O Barat não tem nada, Barat O que que o nego tá rindo aí, cara? Prime pro filho que tem que pagar a pensão Pô, essa parte aí foi complicada, né? Caralho 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 Onde o Jesse e o Wedge? Apenas Caralho Top side's going nuts after some terrorists jumped off a train Nice and quiet here though So quiet I had no trouble securing your route into the reactor You magnificent son of a bitch, bring it in So, where are the others? Jesse got hurt and couldn't make it Bad? Not so bad she couldn't rope in this guy Thanks for stepping up It's a job Worked out pretty good You picking that train you did While Shinra scours sector 4 You can waltz right on into sector 5 It's a bit of a squeeze but It oughta get you where you need to go Little dark and foreboding for my taste Beggars can be choosers Oh, and you'll be needing your grappling guns, of course All set Ready to take on the world and then some Make sure everyone gets clear, okay? Will do Okay, y'all keep these grappling guns close Secure them to your belt or whatever so you don't lose them When we're done, we'll be using these babies to get damn safe All of us Got it Hmm A little more, baby More to the left! The left! Hurry it up! Fix those lights! Excuse me, sir. Your tie? Quickly now! Quickly! Focalizando o peito da Tifa, man That's it. That's the smell This place reeks of Mako Looks like we made it Layout's the same as reactor one? Yeah. We're near Mako storage Let's move Find out Yeah, bye! Yeah. You Or You 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 Uh You Obrigado.